Transcrição e Legendas Pedro Negri Se está organizando o trânsito Lei seca rolando, galera 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 Amanhã, sabadão Estou em top de moto E gente Vamos por aqui Até o final do... E a gente volta para se encontrar de novo com o grupo Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Vamos esperar o brother para a moto dele aí, né? Está vindo um triciclo ali, né? Vamos esperar o... Vamos... Esse áudio aí Terminamos que tirar Ô, motoloco, devagar, bro Faz merda no evento, não Derrete o joelho A galera para no meio da rua também Nem pra dar uma ajudazinha, né? Você vê, o E-Mil tem Várias, né? Mais uma pretinha ali Encostando Cê dói, cê dói Woo! E aí Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Esse caminhão aqui E aí galera, estamos passando aí Eu vou chegando aí no segundo palco já E aí o áudio, fode Até o final ali Amanhã com certeza Motos E todo esse espaço Aqui está a galerinha Rapaz E aí Tá agitado Tá agitado Amanhã o negócio vai ferver Tá agitado E aí 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 Segura Marcelão Ah, bagunça rapaz Tá, a molecada toda tá aí Eu fui abastecer a moto, cara Vim na reserva Aí fui abastecer agora Cheguei tarde pra caramba em casa do trabalho Peguei a moto e vim Eu cheguei aqui, era oito porrada Fiquei deixando a fila em casa ali E voltei aqui Tá de moto? É Opa Cara Agora? Não, só fui abastecer Tô voltando ali, a galera tá toda ali Ó aqui 105 graus Meu joelho tá derretendo aqui Tô voltando ali Acelera aí, acelera aí E não E não Vou girar tanto capacete cedo Peguei aqui, ó Acelera aí 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 Zeminho tomando o pau Fiz mó barulho aqui né cara, atrapalhei a galera Valeu, obrigado O que você falou, vambora? Bora, foi essa palavra Puta que pariu Senta Se vocês tivessem falado que ia embora, eu na ida Vou desligar aqui Eu 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 vou desligar aqui